Primeiro eu queria saber como é que foi a sua chegada até aqui, até o Contenda. Eu já vinha treinando para lutar com o Ednaldo Lula, que é tipo o meu arquirrival em Salvador. Inclusive ele vai lutar essa semana com o Malhadinho, que entrou no meu lugar por essa vaga que o Lucas me colocou a oportunidade. Como eu falo, o cavalo passa, a gente não pode perder a oportunidade, a gente tem que estar pronto para poder agarrar, entendeu? E teve até uma história engraçada na vinda para cá, que quase eu era preso, mas não no aeroporto. Por que? Eu vinha com minha bagagem de mão e dois guardinhas lá me invocaram e disseram que eu não ia viajar com minha bagagem de mão, sendo que minha bagagem estava no limite, estava tudo certo. Invocaram comigo e eu já sou bastante estressado, sou brigão desde pequeno. Quebrei a mala no aeroporto, quase não deixaram embarcar o Federal, o PM. Graças a Deus, meus anjos da guarda estavam comigo naquela hora. Isso foi quando? Foi agora, vindo de Salvador. Você vê que chegou quando aqui? Cheguei na... No sábado. No sábado. Então foi na sexta-feira, provavelmente. Provavelmente. Foi na quinta, não foi? Não ficou com medo de não conseguir vir? Fiquei com medo, fiquei com medo, fiquei com medo de ter que pagar outra passagem em cima da hora e já começar a perder dinheiro da força antes do tempo. Mas aí você quebrou a mala e conseguiu despachar a mala? Como foi? Não, eu larguei a mala lá. Eu vim sem mala. Você veio sem mala de mão? Vim sem mala, vim sem mala de mão. Sem mala nenhuma ou só sem mala de mão? Trouxe a bagagem, mas o importante, o meu material de trabalho ficou todo em Salvador. Não trouxe luva, não trouxe bandagem, não trouxe caneleira, não trouxe... Só acho que o protetor bucal estava na mala desfachada. Se não, eu ia ter que comprar uma aqui na loja, um pebinha para lutar. Porque é como eu te falei, o cavalo passou, irmão. A gente luta até sem protetor. Como é que foi quando você chegou aqui sem nada? Olha galera, é... assim, eu estou sofrendo bastante com esse clima daqui que é diferente, é bem seco. Eu cheguei aqui com 95 quilos, tranquilo para bater o peso. Hoje eu estou com 89, para você ter uma ideia. Eu não estou conseguindo comer direito, as coisas são diferentes, o clima é diferente. E eu vim forte, focado, tanto mentalmente como fisicamente, independente do peso. E eu estava na cabeça, eu falei ao Lucas que eu ia pegar ele no primeiro round. Como é que foi quando você quebrou o pé? Você percebeu logo, tipo, sentiu a dor logo de cara? Eu senti a dor no chute, eu senti a dor no chute. A minha intenção, como eu falei, era fazer ele andar para trás e botar a pressão na grade. Aquilo que eu trabalhei de entrar no single leg e ir para as costas, já estava treinando com o mestre Eduardo isso há muito tempo. Inclusive, eu estava no galpão da luta ainda dois meses antes, o mestre já tinha me passado a posição. A gente acreditava na posição, aquela posição dos graces. E na hora que eu senti o pé, ele me colocou na grade. E ele botou uma pressão muito forte no meu tronco. Eu senti a pressão e falei, pô, o cara é forte. Só que eu senti que ele foi abrindo clinch e aí eu senti que ele foi ficando mais ofegante. Eu já estava pensando em usar a minha quedinha ali, só que não era o momento. Talvez se eu quedasse ele, ele ia conseguir se levantar e eu ia gastar muito fôlego, muito gás. Então, na hora que eu comecei, eu senti que ele ficou com uma respiração mais cansado. Eu derrubei e falei para ele, falei, cara, eu te peguei, mano. Aqui é Brasil, Brasil é Jiu Jitsu e não tem volta. Você chegou a pensar em desistir dessa luta alguns dias atrás? Cheguei a pensar, cara, duas vezes. Eu machuquei a costela treinando com o Bruno Carioca logo na primeira semana de camp. Fiquei duas semanas machucado. Eu vim para fazer fotos, fazer vídeo. E eu cheguei aqui, o médico tocou em mim e eu estava fingindo não estar doendo. Eu vim fingindo que não estava doendo. Voltei para o Brasil, fiquei parado, arranquei dois dentes. Foi justamente nessa fase de estar machucado, fiquei parado em casa. Quando eu voltei a treinar, machuquei a outra costela. Então, eu já estava com um psicológico meio que, cara, não vai dar para lutar. Mas, como você sabe, a UFC é a primeira divisão do esporte, é a Copa do Mundo do MMA. Então, eu tinha que lutar com o braço quebrado, a mão quebrada, o pé inchado, o pé quebrado. Você ainda está com dor na costela ou não? Não, não. A costela está beleza. E o pé, você já fraturou o pé alguma vez? Nunca. Primeira vez. Quando eu olhei para o meu pé, eu falei, caralho, o que é isso? Ih, não estou entendendo. Os médicos disseram alguma ideia de quanto tempo de recuperação? Ainda não, ainda não tomei nem banho. Eu pensei, eu queria nocautear o cara. O cara é grande, ele é forte. Vocês já viram no filme, meu nome não é Johnny. O cara pode ser forte, pode ser grande, mas eu sou ruim, sou malvado. Agora, como é que foi ver o Dan Oeste falando, né? Porque agora você consegue ver, enquanto ele analisou sua luta, viu sua performance, como é que foi ouvir os elogios que ele fez hoje? Ah, eu sou um cara de personalidade, né? Forte. Eu gosto de... É, a galera fala muito do Mac Greg, mas eu já venho nessa linha de luta, de provocação, já de um bom tempo. É, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu, talvez, já era para eu estar no UFC. Na verdade, eu já tinha assinado, né? Eu já tinha assinado antes do meu amigo de treino, o Leleco. Eu já tinha assinado, fiz festa, comemorei. Só que caiu para o terra e eu acabei indo para o F.A. E aí, eu tive dois revés, foi onde eu voltei para casa e falei, pô, vou continuar caminhando. Porque a gente não pode parar. Eu escolhi isso, larguei a faculdade para lutar. Então, eu tinha que continuar a caminhada. E hoje estou aqui. O que você falou que não aconteceu na primeira vez? O que aconteceu para o contrato? Ah, eu... De primeira mão, eu tinha assinado. Até então, era UFC. Fiz festa e tal. Mas, eu tinha assinado com a F.A.R.I.S.H.A.L.D., Eles me prometeram que ia ser UFC. Passou uma semana, nada. Passou duas, nada. Eles me pediram dez dias. Eu pressionei, falei que eu ia sair da agência e tal. Eles me colocaram no L.F.A. Naquela ocasião, eu tive contrato, eu tive convites para o L.F.A. também. Só que eu fui para o L.F.A. Cheguei lá, eu tive dois revés. Aconteceu, mas eu estou pronto. Como eu falei, se não fosse hoje, eu tenho meus pés no chão e vou continuar caminhando. Você, no Brasil, você costuma lutar até 77. Você é um cara com dois metros, dois metros e oito de envergadura. Inclusive, ele chamou a atenção se era muito mais alto que o seu adversário. Você pretende descer para 77 de novo ou talvez oito de 4? Você estava bem leve, não é? Eu estou bem leve para a categoria. Oito de 4 eu vou chegar fácil. Eu penso em chegar na 77, recuperar bastante. Até porque eu senti o clima, meu peso normal não é esse. Meu peso normal é 95 a 98, quase 100 quilos, 101. Então, eu creio que eu bater no 77 quilos, eu vou voltar mais forte. Mas isso eu vou deixar na mão de Lucas, do Rafael e do mestre. O que eles disserem, eu luto até de meio pesado. Me pagando. Eu confesso que antes de você aparecer aqui, a gente conversou com o Donald White. Eu perguntei para ele. Você sabia que ele era 170? Ele te pareceu não acreditar. E até ele disse que achou uma péssima ideia você manter 170. Que você era muito grande para 170. Talvez você subisse para um 85. Que o patrão mandar, a gente está aí para trabalhar. Por fim, então, você mencionou ali na entrevista com a mídia internacional. Que você gostaria que o UFC fosse para Salvador, sua terra na Salvador estaria? Na minha terra tem muito cara duro, cara. Como eu te falei, na minha equipe tem muito cara duro. Vocês observaram que eu fiz uma boa luta agarrada. Mas lá tem muito cara duro. Caras que me fazem sofrer todo dia. Eu todo dia acordo pensando, rapaz, será que eu vou treinar mesmo? Porque, mano, é complicado. Pegar o Malhadinho, o Moura, o Kong. Caralho, mano. Pesadelo, velho. E você é rival do time do Lula, do time do Dória? O Lula eu não posso ver na rua. Mas agora estou em outra matineira. Mas é a rixa de academias? Não. O Lula criou isso de uma hora para outra. Eu tive uma passagem pelo jornal. Não sei se foi em velha, se foi algo do tipo. Ele falou de mim e a gente acabou se desentendendo. E a gente ia lutar e ele correu de mim três vezes. Não sei por que. Inventou lesão. Ele com o dedo machucado já há um mês. Falando pra caralho que mandou a mim não aplautear. E faltando uma semana não foi para a luta. Teve um evento que eu fui. Prometeram a encarada e ele não foi para o evento. Então eu desisti desse cara. O Malhadinho vai arrancar a cabeça dele.